Salve, salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Márcio Brustolinari para mais um videozão. E hoje, rapaziada, estamos aqui para trazer a transformação do MB1313 do Fernando Matheus. É isso mesmo, rapaziada. Pensa na transformação top. Foi essa que o Fernando fez no caminhão dele e vocês vão acompanhar tudinho aqui no canal. Então, já deixa o like aí, se inscreva no canal e assista até o final que vocês não vão acreditar nessa transformação, hein? E depois, quero ver vocês aí nos comentários, deixando aí o que vocês acharam dessa transformação. E hoje, rapaziada, também estou aqui com meu sobrinho Victor e ele queria mandar um salve e um beijo aí. Fala aí, Vitinho. Eu quero mandar um salve para o meu primo Rafael Treito e quero mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai, Elane e Marcos. É isso aí, rapaziada. Então, bora para o video que está show. Simbora! Bora que bora, então, rapaziada. Aí o 1313 do Fernando, quando ele pegou o caminhão, como que estava. E vamos acompanhar aí essa transformação que ficou show demais, hein, rapaziada. E como vocês vão ver aí no vídeo, o Fernando tem um estilo próprio com cores bem chamativas e... Assim, que chama a atenção e que deixa o caminhão muito diferenciado, que vocês vão curtir demais aí também. Então, já deixa o like aí e comenta o que vocês vão achar desse vídeo aí para ver o que o Fernando vai achar em todos os comentários de vocês. Beleza, rapaziada? E aí, para vocês verem também que toda a parte de reforma, pintura e os acessórios aí, sempre foi o Fernando que fez em casa. Ele e o pai dele ali, que são fera aí nas pinturas e para ajeitar o caminhão. Isso, e olha só já a diferença que deu no caminhão. Uns farol com cores diferentes, as rodas. Agora colocando as lâminas. Se liga aí a cara que está já o caminhão. Roda vermelha. Olha que top, hein, galera? Agora fazendo a instalação das faixas. Tirando, removendo a tinta para fazer uma pintura das rodas com um cromado muito top aí, que vocês vão curtir aí, ó. Se liga na cor que ele pintou as rodas. O caminhão ficou diferenciado, hein, galera? Instalação do lameiro. Olha que cena top essa aí, hein? Dentro daquele banho. Fechado nesse filme. Agora com as lâminas pintadas de preto. Ficou show, hein, galera? Se liga. Aí ele também fez a instalação da suspensão ar no trucão autopeças. Galera aí, quem precisa de suspensão ar, acessórios, trucão autopeças, sempre com ótimos preços. E aquela qualidade e atendimento top, galera, que é só vocês irem lá e conferirem, hein? Aquele giro completo na Muriçoca, hein? MB1313 do Fernando na cena. O caminhão é diferenciado, hein? Por onde passa, chama a atenção. Se liga aí. Será que baixou um pouquinho o caminhão? Olha que show, galera, que ficou. Aí, um pouquinho aí do Fernando chegando no... No evento, no Fast Truck. Aí, o vídeo do Leo Vídeos aí. Satisfação total aí, amigão. Mostrando aí o carão do Fernando chegando no... No evento, você tá doido, hein? Roubou a cena. Música... Será que tá baixinho o caminhão? Encostado no chão? Você tá doido, hein? Aquele filmezinho espelhado. Agora, mostrar um pouquinho aí do caminhão lá no Fast Truck. Tive o prazer de conhecer o Fernando, rapaziada. Pensa num rapaz humilde, gente boa. Conversamos pra caramba lá. Trocamos altas ideias ali. E pude fazer aí uma cena qualificada pra mostrar pra vocês aí detalhamente aí. Todo o caminhão dele aí. O MB-1313. Com essa cor diferenciada e esses detalhes únicos aí que... Só o caminhão do Fernando tem, hein? Acompanha aí que... Tá show demais. Música... 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 E esse cromado nas rodas ficou top, hein, galera? Música... 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 Traseirinha a massa. Desfoguinho, lameirão. Sinaleira da guerra. Chassis pintado da cor original. Música... As faixinhas ali, ó, com o desenho diferenciado no para-choque ali também. Música... Música... Então, rapaziada aí, quem curtiu o caminhão aí, galera, deixa muito like aí. Deixa seu comentário aí para o Fernando ver aí o que vocês acharam do caminhão dele. Para depois a gente estar fazendo chegar o mais longe possível esse vídeo aí. Que ficou top demais e ele merece muito aí ter várias curtidas e comentários aí. Música... Rapaziada, então o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Já tenham deixado o like aqui, seu comentário. E quem não é inscrito já se inscreveu no canal aí, senão agora é a hora. E você aí que tem uma transformação, tem seu caminhão, que quer mostrar aqui no canal, deixa nos comentários aí para eu pegar teu telefone, algum contato ou me chama no Instagram para a gente entrar ali e fazer aquele vídeozão top do teu caminhão, beleza? Não precisa ser muriçoca, pode ser qualquer caminhão, manda ali que a gente vai fazer. Beleza, rapaziada? Bora para os vídeos finais aí, tamo junto, um abraço, até mais! Música... Música... Música...